Bom dia, Neisha. Bom. Bom. Como está aqui? Bom. Como vai? Que vacância plana aqui? É da Bonshi. Não está bailando. Ah, é certo. Mas o que gosta de outro dia não com o barras? Me gusta bailando e me gusta bailar. Mas o dia é vacância plana. Que barras você vai? Ah, eu estou seca a minha mamãe. Ah, minha mamãe. Aping o meu amigo, aping... É isso? Minha sabat. Música O dia inteiro, simão, estava bom Tudo gostava de ficar na net A gente tem o que é uma clausura A nossa férias que tem, a gente tem Esperando, tem muita gente gostando Houve o prêmio que tem a Bairro Então, tem muita gente ganha o prêmio Concei o que é isso E, depois, aqui em um momento A gente tem parte de Bonser Dani, você tem uma boa experiência com vacância plana aqui? Bom, sim, aqui tem dois viajar Com mim a participar, organizar para fazer um plano de vacância com o Enderbond, para mim é uma experiência muito grande, muito grande também, olhando para o que é muito bom, e passando o Dushi. De uma maneira, a Racheeta Bissakaba, nós temos férias como clausura, onde é muito bom, se diferentes pelas ganham prêmios, então, para o dia e o dia, nós temos bouncer com água. Legenda Adriana Zanotto Tem um plano para organizar a próxima vacância com o Enderbond um pouco mais largo? Sim, é um plano para a próxima vacância, nós organizarmos um plano de vacância com o Enderbond um pouco mais largo. Lá, me toca um trabalho, é muito bom, como é a reação de você? Tremendo, tremendo. Nós começamos com 80, e ainda não se queda, tem um monte de montagem aí. É muito bom, mas não é muito bom, não é muito bom, então, não sei se você não senta, não, não sei se você senta, vão jogar, vão para o Deng, mas eu espero que você seja bom. Eu espero que você seja bom. Eu espero que você seja bom. Eu espero que você seja bom.